Fala pessoal, beleza? Carlos Nato chegando com mais um vídeo para vocês, trazendo a gameplay de Resident Evil 3 Remake, juntamente com o teste de performance do meu PC, que tem um processador FX8300 e uma placa de vídeo RX 550 de 4GB da Sci-Fi Série Pulse. Eu presto a vocês se inscreverem no canal, marcar o sininho, deixar o like, porque não custa nada. Na primeira descrição do vídeo vai ter o link para vocês onde realmente começa a gameplay. É só clicar no minuto que já vai para o jogo rodando. Essa minha versão é a versão Old Loon, mas o pessoal que trouxe primeiro foi o P2P, eu baixei, mas deu de crachá no segundo dia que eu testei. E agora eu estou com essa versão, vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês, se quiserem jogar também, baixarem ele. Trazendo aqui pessoal o desempenho do jogo em FPS, CPU, memória RAM, placa de vídeo, memória da placa de vídeo. Ele está pessoal em HD. Por que está em HD? Porque o meu aplicativo é o Action, o Mirrors Action, que eu faço a gameplay. Como a minha placa não é muito boa, ele pega 25% do desempenho da placa de vídeo, é para esse aplicativo. Então sobra pouco para o jogo. Consigo rodar ele em Full HD se for para mim jogar só eu sem fazer gameplay. Sem travar, sem nada, mas para mim fazer gameplay eu tenho que pôr em HD. Então vamos ver um pouco das configurações. Ele está em exibição, eu desliguei o HDR porque com HDR ligado não tem como capturar a estatística lá de FPS, beleza? Os gráficos eu só mexi aqui pessoal, eu pus em HD, estava em Full HD, o resto eu deixei tudo ligado no alto e tirei o desfoque de movimento. Só isso, o resto está tudo igual e espero que vocês gostem da gameplay, vamos lá. Nó da história. Tem uns trajes, né? Eu vou normal. Novo jogo. Opa, facilitado, que é só uma gameplay de review para a gente ver o jogo, como é que vai rodar no PC. A gameplay mesmo eu vou trazer depois. Para fazer uma gameplay assim, boa, calmo. Eu vou estar trazendo gameplay em capítulos, beleza? Vamos lá. Gameplay para vocês. É muito carinho. Nenhuma pandemia se havia estendido tão rapidamente na história. A multidão invalde as calles, queimam edificios. As autoridades temen mais altercados esta noite. Quem é fora de controle, gente sendo apalhada. Se tem a corte mais profundo, corte mais rosto. Se tem a declarar o estado de emergência. O CDC tem a quarentena o centro do sul-oeste dos estados. Compromisso, honradez, integridade. Estes são os valores clave que formam os cimentos da corporação. E são estes fundamentos que nos permitirão construir um brilhante futuro para todos nós. Resident Evil Trains Remake. Resident Evil Trains Remake. Resident Evil Trains Remake. vamos lá né começando a gameplay aqui e ver como que vai rodar e quantos fps vai manter então vamos lá né vamos aqui na janela isso ele tá rodando a 60 né em HD isso porque eu tô gravando também e o aplicativo pega aí quase 30% do desempenho da placa de vídeo se fosse só jogar com certeza eu gosto de jogar em HD abaixando um pouco a qualidade de imagem para 70 a 80% ué já começou ela passando mal eu gosto de espanhol porque espanhol é melhor para a gente entender um pouco né o o o o o o o Capilha! Tá bom, e a macho? Ela morre na vida de um bicho. Olha aí. Ah, tá. Tem que ser um déjà-vu, né? Aquela era o final do jogo e voltou pra trás. É, mas não, era um sonho. Ou melhor, um pesadelo, né? Vamos ver aqui. Três dias mais e adiós a esta cidade. O que está acontecendo fora? Vamos, vamos, vamos pra aqui, né? Que esse negocinho aqui vermelho. Pessoal, você está vendo aí que está mantendo 60, né? 60 FPS constante. Está em HD, tudo alto e mais 100%. Eita, foi aqui que ela virou zonbeia. Olha, CPU 40%, memória RAM quase 6GB, GPU 100%, variando em 100 a 79. É, ressaltando, pessoal, de novo. E o Emilius Act, o aplicativo que faz gameplay, ele pega quase 30% da placa de vídeo. E se for só pra jogar, com certeza ele vai ter um desempenho melhor. Ok, 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 agora eu vou. Eita pessoal, deu uma queda para 40, 41, voltou para 50 Aqui ele não fala, né? Ah tio, já era para ter se lascado com essa bicudone na barriga aí Ah não Que diabos é essa coisa? Temos que sair daqui Ajuda! Por favor! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Aquela pode sair daqui Eu vou sair daqui Tranquilo! E eu não vou sair daqui Não, né? É só para sair daqui Não, não. O que vai sair daqui Pesticina e sem interação Pessoal Até agora eu só andei com ela Não apertei nada pra cortar Pra atirar Eita, ó Deu uma queda brusca aqui Mas isso acontece, pessoal, até em console Até em console acontece Dá uma queda de FPS Quando vai assim uma cena com mais luz Iluminação Detalhe Eita, filho Corre, mulher Vou correr de novo É, o processador aqui Foi lá em cima, né Naquela cena do fogo ali, pessoal, o processador chegou a 80% do processador É, lembrando que tá renderizando a 60%, né? Ele precisa mandar de novo, vamos lá da cidade Só não precisou nem ler, né? É, dá pra entender como é tão rápido Não o sei Isto é um desastre Tras outro É o de Arclay, pero a lo grande E aí, esperad, aqui abaixo Maldita seja! Tem que ser uma coisa aqui, porque há tantos infectados. Trash! Tenha cuidado! Aqui! Faze-te, cabrão! São demasiados. São muitos. Carme! A porta atrás, ve! Puta porra! Quem mata o Brad é o Nemex. Não percebeu mais nada. Não o penses! Vamos de aqui juntos! Vem, Jill! Sabemos como acabar! Não, não, sim! Somos um equipe? Sempre! Por favor, não a jodas como eu! Use-me! Não é pra trás não, né? Ó! Aí, agora eu tô armado. Ei, tá o bicho vindo. Ó, o bicho vindo. Regra número 1, Resident. Economize o máximo possível de munição. Porque você vai se ferrar. Não funciona sem o mesmo lugar. Especa! É o mesmo número! Economize a munição. Porque Resident... A munição é escassa e... Cuanto mais você tiver, melhor. Então... Se você puder fugir do zumbi, fuja! ... Há um helicóptero que o pondrá a salvo A salvo, dices? Eu não subo lá embaixo O parque não está longe O único lugar seguro É este Senhor, como se chama? Não posso deixar ele aqui Sou Nario Rosso E sim, claro Você só quer me retirar de meu refúgio Búscate um, encantou Encanto? Por que não se calma? Sou oficial de policia, quero ajudá-lo Jajaja, sim Estáis fazendo um trabalho excelente Queres ajudar? Anda e espósate a um desses monstros Senhor, é sua última oportunidade Ninguém mais vai para rescatar-me Não vou a nenhuma parte Quero morirme de hambre aqui Que ser o almoço de um dos engendros Para ficar, fica Até pedir muito, né? Até ajudar muito Eita, Cerberon Matar, né? Vai que foge Aí já é, óbvio Teve difícil de matar Sofra Apenas Fui um pouquinho Deu uma murchada Uma poupança Da a murchada Da Jill Eita, filho Não! É isso aí! E aí pessoal, manteu praticamente, até agora, uns 90%, vamos supor, se terminar essa gameplay agora, uns 80% a 60 FPS. Está andando muito bom mesmo, tudo no alto, desligado só o scope do ambiente, e mais 100%. Quem, quem, quem? Olha o bicho vindo, vamos lá, vamos dirigir o caramba, liga, apreceu meu carro de manhã, quando está fazendo frio, não liga não. Eita filha, a mulher é sem cinto, está vendo pessoal, use cinto, porque se ela estivesse usando cinto, um tato teria sido menor, né. Tarde, eu senti muita falta dele gritar, tarde. Então, para quem quer assistir, né, a gameplay do original, vou deixar o card aqui em cima, do PCT1 que eu fiz o detonado, beleza? Olha o bicho vindo. Preciso ver sem mais na HDR pessoal, não vou fazer gameplay, vou jogar na HDR. Ai, ao invés dele aproveitar e ir lá, né, e acabar de dar mais uns 200 tiros de bazooka no Nemesis não. Vamos largar o bicho para trás. 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 Isso espero. Aqui traemos a os supervivientes. Aqui? Onde? Hemos convertido em refugio alguns vagões do metro. É seguro? Estou bem. Espacio personal. Vale, entendo. Vamos. Não me jodas. Quem é o Listo que ha cerrado isto? Há que dar um rodeo. O que você sabe desse monstro? Nada. Nunca vi algo assim. Mas não é um zombi. Não parará até conseguir o que quer. Você gosta de um homem? Para nada. É tudo o seu. Prometo que estás em boas mãos. Sou do Equipo de Prevenção de Desastres Biológicos de Umbrella. O VCS. O que você diz? Ou seja, me tomas o pelo? Vosotros habéis provocado isto. alto, alto. De que estás falando? Estamos para ajudar a la gente. Que tiene de malo a Umbrella? Que tiene de malo a Umbrella? Madre mía. Tu companhia é responsable de haber infectado a todo el mundo. Oye. No tengo ni la menor idea de eso. Aunque no me creas. Yo voy al refugio. Vienes o no. Vamos. Es por aqui. Não quis falar o nome para ele, não. Não. Muito jogável. Ele está muito bem otimizado. Manteve 60%. 60 FPS. Praticamente 90% da gameplay. Então. Esta senhora precisa de ajuda. Carlos. Não se te ha ocorrido perguntar o nome a esta senhora? É um operativo de elite do Serviço de Rescate e Táticas Especiales. Su nome é... Algo Valentine. É Jill. Encantado, Jill. Sou o líder do Escuadrão VCS, Michael Victor. Meu equipo foi enviado aqui para rescatar a os civiles. Oh. Genial. Que tal os va con eso? La ciudad es inaccesible. Está aislada. La mayoría de los cientos de miles de civiles acabarán muertos. Ah, perdón. No muertos. No muertos. Não pode falar zumbi. No muertos. Mi esquadrão ha sufrido muchas perdidas. Mantenerlos con vida es todo lo que puedo hacer. Puedes darles las gracias a tus jefes. Sí. Bueno. Estamos haciendo todo lo posible. Si pudiéramos poner en marcha este tren, podríamos evacuar a unos cuantos. Pero necesitamos ayuda. Mis hombres no pueden con todo. Vale. Lo haré. Pero lo hago por ellos. No por vosotros. Tranquila. Todos queremos lo mismo. Gracias, Sheila. Bien, Super Polly. Toma. Con esto estaremos en contacto. Sé lo que es una radio. Lo primero es lo primero. Tenemos que equiparte bien. Vea la superficie. Habrá provisiones. Vale. ¿Qué? Bueno. Este es el Resident Evil 3 Remake. Cierre, Capitán. Me quedaron un buen gancho. Nada que vaya a dejar de menos. Pero ahora conseguí finalizar aquí. El inicio, né. del review. Do review. Há una установ… La placa de vídeo. FrX 550. La sci-fara de 4 GB. Y del processador Efector 13 300. Y de memoria RAM. DDR3, pessoal. 8 GB de RAM. vai rodar beleza nessas configurações. Se você tem um PC equiparado ao meu ou acima um pouco, vai rodar esse jogo perfeito. Vai conseguir rodar ele em Full HD, mantendo aí os 40 FPS a 60. Porque só se diminuir um pouco a qualidade da imagem pra 70%, vai conseguir jogar ele em Full HD. O problema é capturar e jogar ao mesmo tempo. Vou trazer o gameplay depois. Vou começar de novo no início, trazendo aí com o HDR ligado. Pra gente ver a qualidade realmente, traz mais iluminação. Apesar de ser HD, dá uma melhora bastante. Não esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar o vídeo. Não custa nada e até a próxima gameplay!